Salve rapaziada, estamos começando um vídeo novo hoje no canal e olha só, hoje começando em grande estilo, estamos aqui em Natal comemorando os meus 33 anos e o negócio é o seguinte, mano, já queria agradecer de prima aí a Fly World por ter escolado os aéreos pra gente vir pra cá, também descolado esse hotel que a gente tá hoje aqui, a gente ficou numa casa que vocês vão assistir o vídeo de hoje, uma casa irada, também queria agradecer o dono da casa que convidou a gente lá do Mensei Loco e também queria agradecer ao mano Bombril do Férias em Natal, que ele agilizou tudo os passeios pra gente aqui, tá chovendo, tá meio foda, mas mano, o vídeo ficou irado, tá muito legal esse vídeo, então eu espero que vocês curtam que deu um trampo demais pra filmar, editar, fazer todo o trampo aí pra vocês, então mano, deixa o like aqui embaixo pra fortalecer o canal, deixa seu comentário e muito obrigado a todo mundo que desejou um feliz aniversário pra mim e tamo junto, vamos pro vídeo novo de hoje e é nóis, então que vamos! Salve rapaziada, tá começando o vídeo novo, tô aqui indo pro aeroporto, guardei meu carro num estacionamento que tem aqui, que é um pouco longe do aeroporto, mas ele é muito mais barato, quase a metade do preço do que se cobra no aeroporto, olha que glória, glória! sempre bom economizar né mano, caralho, tem uns carrão que fica aqui, que pelo amor de Deus hein, aí vamos pôr o elevador, descer e um avante leva até o estacionamento ainda, até o aeroporto, isso que é o melhor! E aí galera, e aí amor? Galera, tamo no voo aqui no Panatau, consegui pegar o wi-fi no voo, se liga, tamo assistindo aqui ó, dentro do avião ó, cê é louco! Hoje deu tudo certo, não atrasamos, chegamos cedo no aeroporto, tudo top hein? Aí sim! Ah moleque, tamo online parceiro! Aí galera, chegamos em Natal, meu Deus! Salve Bombrinho! 2x1 galera, nós tá assistindo no restaurante aqui no aeroporto, só que aqui em cima tem uma TV que tá dando delay, lá grita gol primeiro! Ó tirou, sabemos que tirou né, tranquilo, tranquilo isso! Meu Deus, 2x1, vamos Brasil, dá alegria pra nós parceiro? Ai não cara! Tá chovendo em Natal mano, chovendo muito! Parou um pouco agora, mas tá chovendo Meu Deus! Isso aqui é tudo suar caindo, então é o calor que tá, não é chuva Aí galera, vamos jantar aqui e depois a gente vai pra casa, que a gente vai ficar durante uns dias É uma casa de... é uma casa de temporada, tá ligado? O cara aluga a casa Ah, o trem! Você aluga a casa, só que a casa tem todo o serviço que um hotel tem, tá ligado? Então tem camareira, tem tudo, você sai pra praia, volta, a casa tá limpa Olha que lugar top cara, olha só, parece que eu tô no Havaí, caralho Olha, olha esse prato que chegou aqui pra gente Camarão, legumes, e aí? Não pode engordar hein, amanhã, 5 horas da manhã, tamo correndo Tô de férias, é 5 dias de férias Aí sim, olha Parofinha Olha isso aqui galera, que coisa linda Rapaziada, chegamos na casa aqui que a gente vai ficar hospedado alguns dias Vou falar pra você hein, que casa incrível mano Começando por aqui ó Olha essa piscina Olha que piscina louca E não sei se vocês estão escutando, mas aqui na frente é o mar Bem aqui ó Se liga no nosso quarto mano Ó, Steve Jobs pra ficar fitando você dar uma furufada Ele vai olhar se sua Apple está em dia O quarto do amor E dessa vez, sai um piquinha seca É, eu acho que não Você pode vir com sua gata Desfrutar deste paraíso Casa para 12 pessoas, moleque Aí aqui ó Tem tipo um deckzinho ó Pequenininho, uma varandinha, não dá pra ver né Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Aí lá, onde a gente tá olhando esse pretão aí Esse escuro todo É o mar O meu quarto dá fundo para o mar Aí você fecha aqui ó Cheal em Aí rapaziada Saí do quarto agora Piscininha aqui ó Na casa Mas se você quiser Pode optar pelo mar Ah moleque Aí que lugar louco que a gente tá vendo Aí que casa foda Olha os pescadores chegando ali ó Fica tudo chegando com os peixes fresquinhos mano Nessa casa aqui já ficou hospedado até um global lá o Marcelo Cerrado Marcelo Cerrado agora fica Cerrado Fica Cerrado Os pescadores trouxeram agora? É, trouxe do freezer ali Fica tá congelado Aí fresquinho Não, tá limpo já velho, tá limpo Tá limpo? Tá limpo Mano, isso aqui é bom, esse peixe é bom pra caralho Chama Serra Serra? Peixe Serra E aí galera Peixinho fresquinho Tô a fim de alugar um quadriciclo pra sair e fazer um rolê aqui ó Tem várias trilhas pra você fazer Rolê de quadro Olha aí Tudo trilhinho ó Dá pra arrebentar aí ó Louco né? Bora Tô a fim de alugar um cortinho, vamos lá Tomou seu antibiótico? Tomou seu antibiótico? Tomou Parece minha mãe mano Pega o protetor seu Seu velho toma antibiótico aí, lixo Olha aí galera Ih Olha aí o quadrizão moleque Você é louco Aí sim hein Rapaziada, partiu o rolêzinho de quadro Bora, bora Grante Trat E aí E aí E aí E aí Galera, que louco O Suel tava falando pra gente aqui O Suel tava falando que todo lugar que tem Essas bandeirinhas ali com a proteção É ninho Que a tartaruga colocou ovo lá Então sempre que você vê Isso aqui, por aqui É que tem ovo de tartaruga, que aqui é praia de desova Não pode fazer nada Ah, legal, da hora Top, hein? Aí Eee Amém. Amém. Galera, saímos pra fazer uma caminhada aqui. Olha esse pôr do sol aqui, ó. Caminhar vendo o pôr do sol. Tem aniversário melhor? Não, né? Que louco! 33 anos, viado. Tem que comemorar mesmo. 33 anos já, caralho. Esse ano tá sendo muito foda. A gente tá fazendo 33 anos, eu também vou fazer. Mesma idade. Nós estamos no aniversário do João. Natal, vamos em agosto. 5 anos de casado em velha. Nossa, onde nós casou? Só falta meu aniversário, eu aceito proposta, contato em paz. Caralho, louco demais. Pode fugir, cara. Que da hora! E aí, galera. Estamos no pilote da caminhonete aqui, hein? Pegamos uma estradinha meio feia aqui, mano. Se liga com a bagulha feia. Ó. Ó a estradinha. Que zoada. Hã? Toda cheia de buraco, porra. É louco, a caminhonetona que a gente tá pilotando. Essa caminhonete é lá do cara, dono da casa lá. Ele emprestou pra gente dar um rolê. Nossa, o bagulho puxa, hein? É, esse é 3.2 turbo diesel. Nossa. Se liga na descidinha. Ó a bagulha. Ei. Ai, caralho. Nossa, o maluco do céu, olha isso. Uuuuh. 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 Caralho. Top, hein? Se liga nesse pico que a gente tá aqui, ó. Tchau. Amém. 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 Galera, passei um perreio agora aqui com o drone. A gente ergueu aqui, tá um vento fudido, né? Aí ergueu tudo normal, tava voando, beleza. Do nada apagou tudo o drone aqui no celular. Eu não tinha mais comando dele. O GPS desligou e ele ficou controlado pelo vento. Então se o vento estivesse jogando ele pro mar, ia pro mar. Aí a gente conseguiu estabilizar ele com, tipo, acelerando pro lado contrário do vento. Ele ficou parado assim, tá ligado? Aí a Helene grudou aqui e nós desligou. Mas quase, quase eu perdi mais um drone. Foi por pouco. Caraca, bicho, quase, hein? Quase a cena se repete. Aí eu vou parar agora lá, a gente come rapidinho e toca pra outra praia pra apagar o pão do sol, beleza? Comer um camarãozinho ali, galera. Ó, chamou no grau. Cê é louco. É o bonde da... Da Pop-100. O bonde do SkySara. Aí é louco, hein, mano? Cê anda na sua avenida aí, ó. Os caras andam na beira da praia, viado. Hã? Cê é louco. Aí, ó, final de tarde. Amanhã eu faço 33 anos, papai. E olha onde nós estamos, maluco. Vendo o pôr do sol mais lindo do Brasil aqui, ó. Um dos mais lindos, né? Lógico, vai ter lugar aí que a galera vai falar. Ah, é mais bonito. Mas agora é o mais lindo pra gente. Aí, ó. Pôr do sol maravilhoso aqui em São... São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. Ó, os caras só no jet ali, ó. Só na Pop-100 empinando, viado. O moleque é brabo, hein? Olha lá, olha lá, chamando o grau, ó. Toma, 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 caralho. Ah! Aí sim, hein? Bronizão! Bombando, moleque. Vai, vai, só vai! Vai, vai, só vai! Vai, vai, vai. Tchau, tchau. 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 Viva o Pica-seca. Vai, ET, caralho. Faltou ET, mano. Vai estourar aqui. Vai. Vai, amor. Olha. Alegrinha. Caraca, hein. Olha que imagem pica, cara. Muito saúdo. Melhor aniversário de todos. Muitos meteoritos. Vai, cadê? Vai, pô. Ninguém tá acreditando. Meu mundo, minha vida. É nóis. Cuidado. Aí sim, vai. Vou botar outro aqui. Aqui, ó. Bate outra, bate, bate. Aqui. Ó, Luque, ó. Eu tomando o copo que você me deu o copo de shot pra tomar espumante. É, é isso aí mesmo. Olha que o delicioso, ó. Hum. 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 Take a bite. Hum. Olhem. Hum. Hum. Ahhh, ele não CORRESPRO. Hum. Hum. aqui ó ó e tem que você já ela é o chatinho da pinga tem que ser bruto essa cachaça aqui ó amortece a boca é cachaça do que mesmo aqui ó jambu aí caralho jambu amortece as beissola vai morrer nossa não não vou lá quer estragar o rolê você quer estragar meu aniversário é isso agora vamos brindar e boquinha de veludo boquinha de veludo vai que você já é hoje em eita caralho nossa passei você deu um bagulhinho ó o negocinho deu um negocinho do que é humano aí terceiro shot aqui de bebidas da espanha de caramelo nossa gostoso né não sei já tô ficando bem louco agora balada aí não vou balada juntar as caixinhas o sabor fica muito bom que noite em noite em é ruim é ruim é ruim é ruim não é bom caramelo é ruim não é bom curtiu galera estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal do mundo minha vida queria agradecer você que assistiu até o final não se esqueça de deixar o like aqui eu queria fazer um agradecimento importante pra galera da flyword que disponibilizou os aéreos e o hotel que a gente está aqui hoje e eles também mandou avisar que está tendo uma promoção muito foda de cruzeiro você que quer fazer um cruzeiro aí com sua gata a hora é agora moleque temporadas 2019 2020 e também acho que tem agora o final da temporada 2018 também que está com a promoção muito legal é a parcela está de dez vezes de 125 reais e quem comprar o pacote aí para viajar no cruzeiro no mês de julho vindo pelo canal do mundo minha vida ainda ganha cinco por cento de desconto vou fazer o seguinte vou deixar tudo na descrição aqui certinho mano todas as informações para você ligar lá na flyword falar com as meninas perguntar mais sobre a promoção que elas me passaram aqui mais ou menos eu tô até lendo aqui mas se você quiser saber detalhadamente tudo sobre o pacote para fazer um cruzeiro você liga lá na flyword que elas vão te informar certinho demorou então eu queria agradecer mais uma vez a flyword se não fosse vocês eu não estaria aqui se não fosse o bom bril também não estaria aqui e também se não fosse a galera lá também sei louco aquela casa maravilhosa que a gente ficou nada disso teria acontecido esse vídeo não tinha sido realizado então muito obrigado a todos vocês todas as informações galera da casa se você quiser alugar a casa se você quiser fazer passeios com o bom bril se você quiser comprar qualquer tipo de aéreo qualquer pacote de turismo com a flyword eles vão ter também então tudo na descrição aqui certinho para vocês contato de todo mundo e é isso aí se você quiser curtir esse rolê que a gente fez aqui maravilhoso todas as informações está na descrição mano corre lá que tá muito da hora várias promoção louca na flyword liga lá pergunta mais sobre eles também tem pacote aqui pra natal com 5% de desconto para os fãs do meu mundo minha vida então corre lá e aproveita essa promoção foda aí com essa parceria da hora que a gente tá fazendo com a flyword fechado então finalizando o vídeo de hoje muito obrigado mais uma vez e não esquece de deixar o like aí valeu tamo junto e até o próximo vídeo rapaziada